Olha que este smartwatch que eu tenho aqui pode enganar bastante. Eu pelo menos fiquei surpreendido com o que ele oferece versus o custo que ele tem. Eu estou a falar do Redmi Watch 3 e fiz um teste como costumo fazer com todos os outros equipamentos. Comparei a precisão, neste caso com o Forerunner 965 e vou-te dizer quais é que são os pontos principais e dar-te o meu feedback. O primeiro ponto tem a ver com o display que é de elevada qualidade, AMOLED muito nítido de 1.75 pulgadas, o espaço suficiente para verificares as mensagens, as notificações que vais receber, observares a informação quando estás no modo de exercício e atenção, se estiveres em plena luz solar vais conseguir obter os dados sem problema. A nível de design ele é muito semelhante a um Apple Watch, podes personalizá-lo, tem mais de 200 watch faces, bastante leve com 37 gramas e é à prova d'água até 50 metros. A nível de sistemas de navegação vais poder contar com GPS, Colanas e Galileu que são aqueles sistemas que encontras normalmente naqueles relógios GPS muito focados no exercício. Por falar em exercício, tens mais de 120 modos de treino, alguns têm um foco mais profissional, se posso assim chamar, com algumas dicas e informações complementares que vão ajudar a aperfeiçoar essa modalidade. Isso podes encontrar na corrida, bicicleta e natação, algumas que tenham este suporte extra. Dentro ainda do modo de exercício vais poder contar com uma utilização a 100% dos sensores, neste caso dos batimentos cardíacos, do sistema de navegação. Este equipamento vai utilizar um algoritmo que permite não só monitorizar com precisão a frequência cardíaca, mas também o consumo das calorias diárias e toda essa informação consegue combinar e atribuir-te um determinado nível que está relacionado com o teu status fitness. Este equipamento vai funcionar também como treinador. O que é que quer dizer com isso? É que tens aqui alguns níveis de exercício onde a intensidade vai variar e a dificuldade também e podes adaptar consoante aquilo que é o teu objetivo, seja, por exemplo, fazer uma prova, ou estar em forma, ou então simplesmente monitorizar a saúde e o nível vai modificando consoante aquilo que tu queres alcançar. Sempre que quiseres podes ver o nível de oxigênio no sangue, neste caso tens um sensor óptico de oximetria e que deteta a subtração desse oxigênio. É mais um detalhe, mais um complemento relacionado com a saúde. A juntar a isso tens o sensor de frequência cardíaca no pulso e que neste caso vai fazer aqui uma recolha bastante sensível e promenorizada durante 24 horas. Portanto, este é um dado que depois podes consultar de uma forma mais detalhada na aplicação. E depois, claro, super importante, a monitorização do sono. Onde tens aqui vários níveis, neste caso ele vai perceber qual é que é a qualidade do teu sono, indicando quando é que estás a dormir de uma forma profunda, quando o sono é leve e até podes obter algumas dicas como é que podes melhorar essa qualidade do teu sono. O que eu acho importante aqui é que vais armazenando esse histórico e tudo isto é algo que faz todo o sentido para quem está mais preocupado com a sua saúde. A nível de autonomia, vai sempre variar caso faças mais ou menos exercício, mas eu diria para contares entre 10 a 12 dias aproximadamente. Como eu disse, depende da tua utilização do equipamento, mas isto é o que deves esperar. Como eu já mencionei, tens aqui a possibilidade de verificar e-mails, informação de agenda, as notificações e também de atender chamadas. Neste caso, com um simples toque, podes atender a chamada ou a rejeitar. Imagina que estás no trabalho, podes verificar exatamente quem te está a ligar e cancelar ou então atender a chamada se fizer sentido. Que tipo de características e hardware é que tens neste equipamento? Em primeiro lugar, microfone e também speaker, que está disponível. Depois, a conectividade, neste caso, é feita através do Bluetooth 5.2. E tens também uma compatibilidade com Android e iOS. E agora vamos falar sobre a precisão. Eu tive a possibilidade de fazer uma comparação com o 965. E neste caso, a nível de registro do sono, os valores são bastante semelhantes. Isto é algo que eu já tenho mencionado em alguns vídeos. Eu acho que aqui, este é o ponto que normalmente costuma bater mais certo. E na verdade, quando estamos a fazer este teste, temos um equipamento em cada pulso. Pelo menos eu faço assim. E pode haver aqui alguma discrepância, mas é sempre algo mínimo. Agora, quando falamos no GPS, aqui o que costuma acontecer nestes equipamentos, e novamente acaba por ter aqui um trajeto, o normal que eu costumo fazer, mas por vezes tenho uma linha por cima de alguns edifícios. Isto é a única coisa que eu devo dizer que acontece. Agora, se eu reparar a nível macro, ele acaba por ter o traçado normal. Isso é um detalhe que normalmente costuma acontecer com este tipo de equipamentos. Já em relação aos batimentos cardíacos, fiquei surpreendido. Segundo o que eu verifiquei, não temos a possibilidade de colocar uma banda externa, mas eles foram bastante precisos. É, portanto, algo que pode ser importante, mas neste caso eu também fiz uma corrida, algo muito zona 1 e zona 2, portanto, com um pace muito mais reduzido, e, portanto, isto tem menos influência no impacto do equipamento, logo ele está mais estável e os dados são mais precisos. E agora se me perguntares, mas este equipamento faz sentido? Para quem é que é o perfil do tipo de utilizador de um relógio GPS dentro deste género? Eu diria que está muito focado para quem tem alguma preocupação com o exercício, não quer ficar de fora de fazer o tracking, ter os batimentos cardíacos, toda essa informação, de uma forma mais básica, digamos assim. Não está vocacionado propriamente para um atleta que tenha um objetivo mais de performance. Não quero dizer que não o faça, mas eu diria que se calhar tem outras características, outro foco. Aqui está para quem é alguém intermédio, que tem alguma preocupação relacionada com o status fitness, que quer ter aqui um smartwatch sem ter um investimento muito superior. E, portanto, para esse tipo de atletas acho que é uma boa opção. Se estás a pensar em algo mais, eu diria, arrojado, ou com algumas necessidades de performance, aí recomendo-te que verifiques o vídeo que está aqui em cima, ou então aqui na descrição que te pode ajudar. Mas, se estás a ver este e queres um equipamento focado um pouco mais na performance, mas que tenha um ótimo nível de lifestyle, então recomendo-te que cliques já neste vídeo, que vai passar aqui de seguida, e que te pode ajudar ao ir de acordo com aquilo que tu procuras. Espero ter ajudado. Bons treinos. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.